Dudu, o que você está fazendo aí, Dudu? Você vai passear? Eu não vou sair não, Dudu, vem. Bora, vem Dudu, vem. Vem Dudinha, vamos. Vem. Vem Maria Gasolina. Vem Duda. Duda, vamos. Vem Duda, não vou sair Dudu. Você vai ficar aí dentro do carro, Duda? Eu vou fechar você aí dentro. Vamos, vem. Bora, Duda. Vem Dudu, vem. Bora. A gente não vai sair, Duda. Você não entendeu ainda? Vem. Eu sempre sabia que eu podia sair. Maria Gasolina. Dá tchau, Dudu. Tchau. Dudu. Tchau, Duzinha. Tchau, Duzinha.